A vítima morava no Parque das Flores, em Conselheiro Paulino, e deixou duas filhas gêmeas e esposa. E nós, da equipe do TVC Notícias, queremos deixar aqui os nossos sentimentos à família. Bom, e muito bem se falando sobre a proibição de carretas em determinados horários na cidade. Bom, com isso, um vereador propôs uma ideia diferente, a criação de um grupo de trabalho. Entenda melhor sobre esse assunto na matéria de Zanetti Pereira. Após retirar de pauta o projeto do Executivo que propõe a proibição da circulação de carretas entre Teodoro e Duas Pedras nos dias úteis entre 4 horas da tarde e 7 horas da noite, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal onde o vereador e líder de governo, Marcelo Verlido, PSDB, propôs a criação de um grupo de trabalho. Quando a Prefeitura encaminhou o projeto, desde o primeiro momento já houve a sinalização do interesse de abrir um amplo debate, estabelecer o diálogo, ouvir caminhoneiros, representantes de sindicatos, os próprios vereadores, todos aqueles que quisessem participar. E foi nesse sentido que nós realizamos, então, a audiência pública na última sexta-feira. Nós retiramos o projeto, que já estava incluído na ordem do dia para a votação, e apresentamos a proposta de audiência que foi realizada na sexta-feira. Tivemos a presença de diversos vereadores, assessorias também, e muitas pessoas ligadas ao setor de caminhão e transporte, inclusive o sindicato que cuida do tema na nossa cidade, na nossa região. Foi uma reunião bastante positiva, muito focada na busca de um consenso, de uma solução que atenda da melhor forma possível todos os interesses envolvidos, o que não é fácil, porque sempre quando você apresenta uma medida, você tem aqueles que serão beneficiados e outros que podem ter algum tipo de prejuízo. E, ao final da audiência, nós propusemos a criação de um grupo de trabalho com representantes, tanto dos vereadores, quanto das empresas que participam, que estão envolvidas com a discussão, culminando também com a presença de representantes do Executivo, e sugerimos que a presidência desse grupo de trabalho seja estabelecida até mesmo pelo representante do sindicato, que é diretamente o principal interessado na discussão, do ponto de vista dos caminhoneiros, que poderiam ter algum tipo de prejuízo. Ainda de acordo com o Marcelo, a audiência foi de alto nível, tendo em vista que os caminhoneiros e demais presentes expuseram suas opiniões. A gente percebeu uma preocupação muito grande, primeiramente com a preservação dos empregos do setor. Nós fizemos uma avaliação breve e pudemos perceber que só as pessoas ali que representavam empresas, proprietários de empresas, do próprio sindicato, significavam ali aproximadamente 4 mil a 4.500 empregos diretos. Então, é um segmento importante no momento que nós estamos vivendo de crise, de uma série de perdas que o nosso país tem passado. A preservação dos empregos é uma preocupação muito grande. Houve uma sinalização também por parte do setor do aumento de custos em função do atraso nas entregas e da necessidade de uma série de outras medidas para poder atender essa determinação, caso ela seja convertida em lei. Mas também percebemos uma preocupação de cada um deles de oferecer algum tipo de contribuição, ainda que seja pequena, no cômputo geral da cidade, para que haja uma melhoria no trânsito, na mobilidade urbana. Nós tivemos uma audiência em alto nível. Os debates foram extremamente aprofundados, com uma preocupação grande realmente de procurar uma alternativa viável e que procure contemplar todas as visões. Porque toda medida, como disse no início, ela tem seus prós e contras. E não há apenas uma única visão que deva ser a predominante. Nós temos que entender que a visão global, que busca a melhoria da qualidade de vida da cidade, e isso inclui também a preservação dos empregos, deva ser buscada. E esse foi o grande mérito da audiência pública que nós realizamos. O grupo analisará o projeto encaminhado pelo Executivo e apresentará um parecer dentro de 20 dias. Somente após, o projeto voltará a tramitar na Câmara. A intenção do governo municipal, como outras medidas que já foram adotadas, é procurar a melhoria da qualidade do trânsito, da mobilidade urbana, que é um anseio de todos nós. Mas nós entendemos também que essa medida só deve ser avançada no Legislativo do ponto de vista da sua votação, da sua implementação, a partir desse amplo debate. E esse grupo de trabalho tem agora de 20 a 25 dias para apresentar uma alternativa. Se o projeto original encaminhado pelo Executivo deve ser votado como está, se há sugestões de ajustes que possam aprimorar o projeto, foi apresentada uma emenda, o projeto original encaminhado pela Prefeitura previa a proibição no horário das 16 às 19 horas. Foi apresentada uma emenda estendendo esse horário da manhã até o final da tarde. Até essa emenda também foi discutida naquela ocasião, e a expectativa é que esse grupo apresente, então, um documento, sinalizando para o Legislativo qual é a visão desse grupo, que, como disse, tem representantes do Executivo, do Legislativo e do setor diretamente afetado pela medida, para que, então, nós possamos retomar as discussões internas na Câmara.